Igreja velha Bem longe vai quando você existia aqui Recordações hoje traz pra mim Igreja velha, que saudade imensa Naqueles dias que você deixou Igreja velha não existe mais Amar a Deus você me ensinou Igreja velha não existe mais Amar a Deus você me ensinou Igreja velha quando eu me lembro O grande amor que você me veio Passados anos eu não me esqueci Recordações hoje traz pra mim Igreja velha eu não vou esquecer Que foi você que me ensinou Amar Igreja velha você não morreu Deus de mim você viva está Igreja velha você não morreu Deus de mim você viva está Mas que saudade Mas que saudade imensa É isto mesmo Minha velha igreja É a saudade que está dentro de mim Quando eu me lembro Quando eu me lembro daqueles dias maravilhosos Você me amava Você me amava Como também me ensinou a amar Olha As coisas por aqui hoje Estão muito diferentes E com grandes saudades Também lembro de você Obrigado Obrigado minha igreja Por tudo que você fez por mim Você continua aqui dentro de mim Muito obrigado Obrigado